Então, anota aí, principais causas para você se ter, talvez, viciado em crise. Primeiro, falta de planejamento. Olha ele de novo. Quem não tem planejamento, não tem onde se apoiar. Qualquer vento me desvia, qualquer barulho me desnorteia. Por isso que o planejamento é uma corda invisível, traçada pela minha visão, que me dá sustentação para eu dizer não. Segundo, excesso de rigidez ou falta de planejamento. E daí o que é? Eu tenho falta de planejamento no primeiro e excesso de rigidez no segundo. Eu tenho um planejamento, mas eu estou tão preso a ele que eu acho que ele é escrito em pedra. Aí são os extremos, normalmente. E planejamento não é isso. Planejamento é para você surfar e para você se sustentar. Terceiro ponto de você atuar como um bombeiro. Ter reações exageradas a qualquer coisa que acontece no seu entorno. Às vezes o cliente liga desesperado e você desespera ainda mais. Imagina o médico que quando o cliente chega com uma dor, porque ele acha que ele vai morrer. O médico deveria ter paciência, seriedade e centramento para entender que calma, calma que isso está tudo bem. Aprenda isso. Quarto ponto. Procrastinação na tomada de decisões faz com que muita gente vire bombeiro. Eu demoro, 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 porque quando vem a crise aí eu decido do jeito que der. Gastando muito mais, fazendo com que a coisa vá. Então eu seguro até o último segundo. E aí eu gasto tudo em termos de tempo, recurso, dinheiro. Muito mais do que poderia gastar se tu tivesse decidido antes. Quinto. Ser otimista demais em relação aos prazos cria também muitas crises dentro das nossas vidas. Sexto. 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 Sexto.